Morreu Francisco António, conhecido como Alex Gay, revelado os detalhes das cerimónias fúnebres. Ponto e vírgula morreu o cantor Francisco António, mais conhecido por Alex Mister Gay. A informação foi avançada na página de Facebook do artista. Ponto e vírgula boa tarde, vimos por este meio informar que o SR Francisco António se encontrava. Desde a passada sexta-feira, internado no Hospital São Bernardo em Setúbal, tendo vindo a falecer esta manhã, começa-se por ler. Ponto e vírgula havendo informações acerca dos serviços fúnebres, informaremos por esta via. Assim que possível, a família agradece todo o carinho que lhe foi demonstrado ao longo da vida, acrescentou. Ponto e vírgula já em outra publicação, foram revelados detalhes das cerimónias fúnebres. Informa-se que o velório irá decorrer amanhã. Dia 10 de março, a partir das 17h na Capela da Amora, é recasceu 2845-2845-421 Amora, e sairá para o crematório da Quinta do Conde. Sábado, dia 11, pelas 9 horas da manhã. A todos, um muito obrigada pelo vosso apoio e carinho, lê-se. Ponto e vírgula uma fonte próxima do cantor entrou em contacto com a televisão e revelou que o artista estava triste por não ser convidado para a televisão. Estava muito em baixo por não o chamarem para a TV e pedia a empresários para lhe arranjarem trabalho, disse. Ponto e vírgula certo é que em fevereiro deste ano, Francisco António partilhou uma publicação de 2019 onde fala disso mesmo. Obrigado por ultimamente ter recebido imensas mensagens de portugueses tanto cá no continente, como nas ilhas, e também incrivelmente nas comunidades portuguesas espalhadas por todo o mundo A solicitarem que pelas suas zonas de residência tenham acesso a um concerto do Alex, Mr. Gay, começou por escrever. Ponto e vírgula gostava muito de poder fazer. Mas não depende só de mim e da vossa vontade, depende dos autarcas. Dos mordomos de comissões de festas, dos agentes e produtores artísticos que muitas vezes desconhecem o meu trabalho. Se essa for a vossa vontade, então por favor todos vós em bloco comecem a solicitar-me, aos referidos decisores de espetáculos. Eles muitas vezes têm medo que eu não esteja à altura. Eu sou igual a mim mesmo. Tenho um espetáculo muito alegre bem ao gosto do povo. São vocês que têm de os elucidar de que resultem bem. Muito obrigado, meu contacto por e-mail, anjobranco69 arroba o hotmail com 935.563.325 Falem comigo, forte abraço. Alex, acrescentou. E aí E aí E aí